Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo será abordado especificamente o software Plano de Testes. Caso este seja o seu primeiro vídeo desta série de apresentação que estamos fazendo, recomendamos fortemente que antes de continuar, você veja o vídeo que está aparecendo no balão aqui em cima. Nele você encontrará dicas importantes sobre recursos de todos os softwares do CTC. Vamos iniciar! O Plano de Testes é um software desenvolvido para receber rotinas de testes compostas pelos módulos de testes do CTC e alguns recursos especiais. Com isso, o usuário poderá, por exemplo, diminuir o tempo de teste e simplificar as rotinas de testes, utilizando um ajuste para avaliar diversas funções de uma só vez. Outra vantagem é a emissão de um único relatório contemplando todos os testes. Dentro da plataforma CTC, vamos abrir o software Plano de Testes. Aqui na tela inicial do software destacam-se duas grandes áreas, a aba Planos de Teste e a aba Inserir no Plano de Teste. Vamos então explorar ambas. Dentro da aba Planos de Teste, poderemos criar as rotinas de testes com os módulos do CTC. Aqui o usuário pode personalizar sua lista de testes, inserindo diversos módulos de diversos softwares disponíveis no CTC. Dentro da aba Inserir no Plano de Teste, localizam-se todos estes módulos de testes que podem ser inseridos na criação destas rotinas de testes. Alguns outros recursos também estão disponíveis, como grupo, pausa, abrir executável, entre outros. Vamos entender cada um dos recursos. O grupo nos permite criar um grupo dentro do próprio plano de teste e dentro desse grupo podemos criar ainda outros grupos de testes. Desenvolvendo um sistema de hierarquia. O pausa permite ao usuário interromper a sequência de testes e possui recursos de alarmes sonoros, figuras, textos, dentre outros recursos que contextualizam a pausa. O abrir exec permite ao usuário acionar outros softwares executáveis que não sejam os módulos de testes do CTC. O abrir texto permite ao usuário inserir chamadas de texto com o intuito de informar e alertar o usuário que está executando o plano de testes. Com ajustes, permite-se a alteração dos ajustes das funções diferencial, restrição por harmônico, distância, sincronismo, volts por hertz, sobrecorrente, transdutor e medidor. Usando o hardware, o usuário poderá inserir uma rotina para alterar a configuração de hardware do equipamento utilizado. O Direct mais Hard possibilita a inserção de rotina para alteração tanto do direcionamento dos canais, quanto das configurações do hardware do equipamento utilizado. Com o arquivo, poderemos importar arquivos de testes da plataforma CTC que já foram parametrizados. Dessa forma, o usuário poderá agrupar testes já prontos a uma nova rotina. Os recursos restantes, como fonte AUX, manual, sequência, rampa, entre outros, dizem respeito à inserção dos módulos de testes do software CTC e foram abordados individualmente em outros vídeos dessa série. Agora, iremos realizar um teste prático. O relé utilizado, nesse caso, é o modelo Siemens 7UM623. Contudo, o procedimento serve para qualquer fabricante de qualquer tecnologia. Neste relé, temos diversas funções parametrizadas, diferencial de transformador, impedância, variação de potência, frequência, entre outras. Iremos testar todas elas de uma só vez a partir de um arquivo do software Plano de Testes, já parametrizado. Vamos abrir o arquivo. Observe neste plano de testes que todos os módulos de testes estão montados em lista e ainda não foram testados. Certificado que o relé está energizado, vamos iniciar a geração. Ao gerar o teste, cada software é executado um atrás do outro, de modo que no fim de cada teste, a coluna Status atribui à linha do teste uma condição de aprovação ou reprovação. Música 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 Devido a grande quantidade de testes a serem realizados, vamos partir para um ponto onde a rotina já foi concluída. Música Pronto! Realizados todos os testes, podemos ver que todos foram aprovados em sua integridade. Vamos gerar o relatório através do botão Apresentar Relatório. Música Observe o relatório através do botão Apresentar Relatório. Observe que o documento apresentará um resumo de todos os testes realizados. Música Finalizamos por aqui. No próximo vídeo, iremos conhecer o Power Swing Out of Step, o PSB-OS, uma ferramenta para testar balanço de potência e perda de sincronismo. Até o próximo! Música